Gente, é o seguinte, eu estava ontem organizando as coisas que eu uso pra fazer penteado Ó, liguinha, rabicó, pentes, produtos, enfim Estava eu organizando e me peguei pensando assim O que é de fato necessário pra uma cacheada fazer penteados? O que é realmente útil e o que é legal, é um luxo, é um mimo Tipo, não é tão necessário assim, mas ajuda Ajuda ali na hora de fazer os penteados Pensando nisso, trago aqui esse vídeo de hoje Oi, gente! Então, é isso mesmo No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês todos os itens indispensáveis na hora de você fazer os seus penteados Que isso é uma coisa que faz muita diferença Posto vários vídeos ensinando penteados, tanto aqui no YouTube, principalmente lá no Instagram E sempre surge dificuldade da parte de vocês Ai, não consegui fazer tal coisa, não consigo fazer tal acabamento E às vezes o material, o acessório que a gente usa, ajuda bastante no acabamento do penteado Então hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu tenho Ó, isso aqui que vocês veem, as cacheadas usando, esse negócio aqui Isso é útil? Você precisa disso? Você quer uma cacheada iniciante? Ou que não consegue investir, comprar tantas coisas assim? O que eu preciso? E o que eu não preciso, mas que é legal? Enfim Vamos entender tudo isso nesse vídeo Eu espero de verdade que o vídeo possa ajudar vocês E se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas práticas pra cabelo cacheado Itens, acessórios, produtos Me contem aqui nos comentários Cliquem muito no gostei, que eu trago mais pra vocês, tá? Então, vamos lá Ó, vou mostrar tudo que eu tenho aqui Vou mostrando item por item E vou falando o que eu acho que faz sentido O que é necessário, o que não é Enfim, vamos lá Começando pelos rabicóis, elásticos, xuxinhas Isso daqui é um item indispensável Porque a maioria dos penteados que a gente vai fazer A gente precisa disso aqui Ah, eu quero fazer um meio preso que seja Eu consigo fazer Inclusive, eu gostei disso aqui? Acho que eu vou deixar assim Eu consigo fazer, sabe? Só com rabicózinho Tem que ter rabicó Algumas pessoas chamam de elástico, xuxinha Eu chamo de rabicó Ó, os que eu gosto são esses aqui Eles são... Não sei qual é esse tecido Mas é esse tecido aqui Eu gosto preto De vez em quando eu compro marrom Inclusive, eu tô só com esse daqui marrom Mas pra mim o preto é o melhor Eu tenho também esse daqui Que é mais grossinho, maior Tenho só ele aqui também, mais firme Mas raramente eu uso Esses daqui eu comprei um kit que vem vários Tipo, a galera compra pra revender Eu comprei pra usar mesmo Porque esse daqui some mais do que meia, né? Eu não sei explicar Esse daqui deve ter um mundinho paralelo Junto com meia Com várias outras coisas que a gente perde Então isso daqui eu acho indispensável Ai, Ana, mas eu não gosto de usar rabicó Tem gente que usa Prende o cabelo com piranha Eu já vi muito a Juliana Louise A Jujuba Ela pega um elástico Tipo, aquelas liguinhas mesmo De amarrar dinheiro, sabe? De amarrar pamonha também E aí coloca grampo nas pontas, né? Isso me lembra muito quando eu fazia ginástica Que a gente ia prender o cabelo A gente prendia desse jeito E aí você bota um grampo Dá a volta no elástico E prende o grampo de novo Algumas pessoas gostam de prender o cabelo assim Mas no dia a dia, ali na hora da correria Isso aqui, gente, é o que salva Então tem que ter Um item que eu tenho aqui Inclusive, eu não tinha isso, tá? Eu comprei Chegou semana passada, inclusive Que é isso daqui Se chama Donut Para fazer penteados E assim, muitas das coisas que eu tô falando Que, ah, são úteis Não são tão úteis Eu tô partindo também da minha experiência Do meu gosto Do meu estilo Do meu cabelo Por exemplo, isso daqui Eu nunca precisei usar Eu tenho até bastante cabelo Meu cabelo é mais volumoso Se ativar o volume Ele fica bem volumoso Então assim Para fazer um topete Nem sempre eu precisava usar isso daqui Sabe? Fora que tem outros truques, né? Dá para usar palha de aço Dá para a gente usar Nossa, mas parece que é interessante isso aqui Já estou mudando minha opinião Deixa eu testar aqui Dá para usar palha de aço Dá para usar meia Enfim, dá para você inventar gambiar Não precisa necessariamente usar isso daqui A não ser Que você tenha muito pouco cabelo E você quer um acabamento mais profissional Aí você pode investir num negócio desse Até porque A maioria desses acessórios Dessas coisas que eu vou mencionar aqui São coisas bem baratinhas Mas assim Eu, Ana Lídia Cacheada Sobrevivi fazendo penteados A minha vida inteira Sem ter isso daqui Mas fala se não dá um trem Um up Caramba Olha só, gente Olha Assim, eu sou dessas No meio do vídeo Já comecei a fazer um penteado Gente, que legal Bom, eu ia dizer Que não era tão útil E tão necessário assim Já estou aí Influenciando vocês a comprar Porque eu estou aqui Fazendo o penteado Está muito legal, gente Ignorem o acabamento aqui Que não está, né? Só fiz um negócio aqui De qualquer jeito Mas olhem só Prático Legal Interessante Curtir Tá, mas assim Não precisa, tá? Uma coisa que é indispensável Isso precisa Não tem jeito Você tem que ter grampos E aí você vai ver o grampo Que mais funciona pra você Eu gosto do grampo Número 7 Cor preto Tem grampo tamanho 5 Se não me engano Tem menor ainda Ou maior ainda do que esse Mas pra mim O ideal O mais perfeito É esse Número 7 Na cor preto Tem também o loiro Que é mais clarinho Pra mim O preto super funciona E eu acho perfeito E sempre tem o que ter, né? Gente Não sobrevivo sem grampos Seja pra você Fazer um penteado Fazer um acabamento Gente O grampo Ele salva Um item Que não é necessário Mas que a gente vê Algumas pessoas usando Pra, sei lá Ah, vou fazer um penteado E quero prender Essa mexinha aqui Enquanto eu faço outra coisa Que são essas presilhinhas aqui, ó Tá vendo? Presilhas Essas presilhas Que se usa muito em salão também Essa daqui é pequena Mas tem aquelas maiores Tipo o bico de pato Isso não é necessário Você pode usar O próprio rabicó Tipo, você vai dividir uma mecha Usa o próprio rabicó Usa o próprio grampo Então aqui, ah Vou separar essa mecha aqui Enquanto eu prendo outra Eu uso o grampo Eu faço isso aqui E vou mexendo no penteado Então assim Aquela coisa que é tipo um mimo, né? Tem necessidade Mas se você quiser Tem essa função Outra coisa Que assim Aqui a gente vai Dividir opiniões, tá? Pode ser necessário Pode não ser Que são as liguinhas Aqui eu gosto Muito Dessas aqui, ó Que são de cor preta Ó, elas são pretinhas E elas são mais grossas Tá vendo? Essa daqui é mais fina Bem fininha Essa daqui é mais grossa Eu prefiro essa mais grossa Eu acho ela mais resistente Tem aqui as transparentes Mas eu quase raramente uso Já vi que tem marrom Tem de várias cores, né? Tem aquelas coloridas Que geralmente criança usa Que assim Eu diria que é necessário Porque tem alguns penteados Muito específicos Que só funcionam com liguinha Inclusive eu tenho feito Vários desses lá No meu Instagram Dá pra fazer com grampo? Uma seguidora até perguntou Ah, eu posso fazer Esse penteado aí Que você tá fazendo com grampo? Era um penteado lá Com várias liguinhas Dá Só que o acabamento Não fica tão legal Fica um acabamento diferente O grampo fica mais aparente O grampo talvez Não fique tão firme Mas as liguinhas Tem um porém Vou dar uma dica aqui pra você Se você for pra um lugar Que seja muito quente Que você vai pegar muito sol Leva umas liguinhas extras Porque pode ser que elas estourem Eu fui pra uma festa da família Nesse final de semana E era numa chacra E tava bastante sol Assim, à tarde Mais ou menos ali Por volta de meio dia Eu tava no sol De repente eu só sinto O penteado afrouxando Tipo, uma liguinha estourou Aí eu encostei A outra foi estourando E eu imagino que seja Por causa do calor Tanto que algumas seguidoras Até deram a dica De tirar essa liguinha Por exemplo Você fez o penteado lá A liguinha tá amarradinha Daí pra não estragar o cabelo Não quebrar Você pode cortar a liguinha Com a tesoura Ou passar a chapinha Porque o calor vai estourar Fazer a liguinha ali Soltar Eu acho que pode ter sido Por causa disso É bom você ter umas liguinhas Extras aí na bolsa Caso elas estorem E agora vamos falar de escova Escova pra fazer penteado Ó, eu uso muito Essa daqui E sempre que eu apareço com ela Lá nos stories Ela é da marca Vertix Eu acho É, acho que é isso E aí quando eu mostro ela Lá nos stories Ou no Reels Todo mundo pergunta de onde é É dessa marca Vertix Mas tem assim Vertix Mas tem de inúmeras marcas Mas o que que eu acho Tá? Pra fazer esses penteados lambidinhos Às vezes eu acabo usando essa Porque essa daqui Tem duas funções em uma só Eu consigo fazer as divisões Do penteado Porque a pontinha dela É bem fina Ó, então eu consigo fazer as repartições E consigo fazer o acabamento As partes mais lambidinhas Eu consigo fazer as duas coisas com essa Então esse é um ponto positivo Mas pra fazer o lambidinho Eu acho essa daqui ainda mais perfeita Que é aquela tipo Tradicionalzona assim Que geralmente a gente usava Pra escovar a franja Quando a gente alisava o cabelo Essa daqui eu acho ela perfeita Eu acho ela mais firme Sabe? Se eu vou fazer um penteado Coque baixo Bem presinho Bem lambidinho Eu acho essa daqui melhor Ela me dá mais firmeza Ana, não quebra o cabelo Não sei o que Gente, nunca aconteceu Meu cabelo nunca quebrou Com esse tipo de escova É só você tomar cuidado Também não vai, né Com muita força Sei lá Vai aí de boa Então assim Essa daqui faz a função dessa? Essa faz Mas eu acho essa daqui Mais potente Sabe? Deixa mais alinhadinho Mais esticadinho E aí essa daqui Tem o ponto positivo De ter essa pontinha Já essa daqui não tem E falando em pontinha Pra fazer essa divisão Existe esse acessório aqui Que é uma mistura De pente fino Com isso daqui Que é pra repartir O seu cabelo Vejam bem, ó É isso daqui Gente, isso daqui não fura Tá? Parece muito fininho Mas assim É seguro Você não vai furar Sua cabeça com isso Obviamente é só ter cuidado Mas assim Isso daqui não é igual Uma agulha, né Gente, ele é Ele tem a pontinha Arredondada Serve pra você fazer Aqueles penteados Com uma divisão Bem certinha É útil Muito Você consegue fazer Sem ele Com certeza Então assim Dá pra fazer Só com isso Dá pra fazer Com um pente fino Pente assim Com outras pontas Dá pra fazer Sabe? Você não precisa Necessariamente disso aqui Inclusive Se você não tiver Muita destreza Se você não tiver Muito costume De fazer penteado Você vai achar Isso daqui Mais difícil Porque Quando a gente usa Um pente A gente consegue Ter uma noção melhor De retidão Tipo Fica mais reto Sabe? Mais fácil A gente pega assim E vai fazendo assim Já com isso daqui Você vai ver Que o negócio Vira um zigue-zague Inclusive ele é Muito usado Pra fazer penteados Estilo zigue-zague mesmo Então as pessoas Às vezes fazem assim, né Tchuf, tchuf, tchuf E aí Fazem o penteado Não vou fazer aqui agora Senão vai bagunçar Toda a finalização Mas é aquele tipo de negócio Se você puder comprar Compre É legal É um mimo É uma coisa que ajuda Que facilita muito Mas se você não puder Se você só tiver A ponta da escova Ou só tiver um pente fino Sim, você também consegue Fazer o penteado Só com isso E escovinha de baby hair Escovas próprias Pra baby hair Vamos lá Ó Vou ser muito sincera Pra vocês Eu amo Escova de dente Pra fazer baby hair Então as minhas favoritas São essas Tipo Essa daqui no caso É da Cassis Cassis Não sei como é que fala Eu amo Eu acho ela perfeita Pra fazer baby hair Já tá até bem acabadinha Tem aquelas Cura Prox Também Enfim Eu acho esse modelinho Perfeito pra fazer baby hair Mas tem também Esse outro formato aqui Ó Esse outro modelo Que é como se fosse Essas cerdas aqui Só que pequenininhas Pra fazer o baby hair Eu gosto Funciona Mas Pra iniciante Eu acho que com a escovinha É mais fácil Sabe Parece que esse daqui Às vezes dá uma Uma dificultada Uma coisa legal É que tem isso daqui Ó Isso daqui Se o seu baby hair Tiver meio bagunçado Muito lambido Essa parte de cá Esse pente pequenininho Ajuda a dar uma Uma alinhada Mas assim gente Não é necessário Você consegue fazer O seu baby hair Tranquilamente Usando a escova de dente Vale a pena você Dosar assim Porque tem escova Que é mais cara Do que a escovinha Própria de baby hair Por exemplo Acho que uma Curaprox Curaprox Sei lá Essas marcas mais caras De escova de dente Elas são Vai sair mais caras Do que você comprar Uma escovinha de baby hair Então você vê aí O que que compensa mais Pra você No fim das contas Dá pra fazer Com qualquer uma Sabe Geralmente o que que eu fazia Quando eu comecei A fazer baby hair Eu pegava alguma escova Que ninguém tava usando Lá em casa Tipo se tivesse uma escova Jogada Ou aquelas escovas Que compra Tipo e deixa lá Se caso precisar Eu pegava ela Porque no caso Eu precisava Pra fazer o baby hair Escova raquete Ó Esse tipo de escova Gente Faz a mesma função Do que essa daqui Inclusive eu acho Essa daqui até melhor Tá Essa daqui Eu acho que ela funciona Pra finalizar Escova raquete É boa pra fazer Finalização do cabelo Mesmo e tal Ela é boa Pra quando você vai Começar a fazer Aqueles penteados Bem lambidos Então você umedece O cabelo Usa ela pra ajudar A desembaraçar Porque é mais fácil De quebrar o cabelo Com essa Do que com essa Então pra você começar A alinhar o cabelo Você pode começar Usando essa Pra desembaraçar Sem quebrar Mas assim Também não é uma coisa Muito necessária Outra coisa Pente garfo Pra quem gosta de volume É necessário Por quê? Ah detalhe Ele só vai funcionar Se a sua raiz Não for lisa Se você tiver a raiz Muito lisa O pente garfo Não vai fazer muito efeito Porque ele dá volume Justamente porque A gente vai ativar o volume Nos cachos Aqui da raiz Então a gente vai desfazer Os cachos da raiz Pra eles ficarem com mais volume Então é essa a função Do pente garfo Mas se a sua raiz for lisa Você vai meio que fazer Isso com pente garfo Tipo desembarassar E não vai dar muita diferença Então é melhor você usar Pozinho pra dar volume Um spray de volume Alguma coisa nesse sentido Mas pra quem Tem a raiz cacheada Gosta de volume O pente garfo Ajuda muito Muito mesmo De verdade Dá pra usar As pontas dos dedos Fazer assim Mas nada se compara Ao efeito do pente garfo Eu realmente vejo Muita diferença Às vezes eu só faço Assim com a mão E aí depois eu venho Garfando É outro volume É outra coisa Então pra quem gosta De volume Vale a pena Em relação a produto Qual produto usar Pra fazer penteado Enfim Eu gosto de usar Um gel Uma gelatina Alguma coisa nesse sentido Então Eu gosto Da Gomes Da Weed Care Essa geleia Da Arvensis Tem essa gelatina Que tá sem a embalagem Mas era uma gelatina Da Salon Line Se não me engano De definição Alguma coisa assim É porque o rótulo saiu Então assim Qualquer gel Geleia Gelatina Esse tipo de produto Eu acho perfeito Pra fazer penteado E pra fazer baby hair Porque é universal Você pode usar ele Tanto pra aplicar Aqui assim Pra fazer o lambidinho Pra fazer um dedo liso Em alguma mecha Pra fazer o baby hair Enfim Gelatina Gel Tudo isso serve pra tudo Daí tem outros produtos Que são tipo Um luxo Um mimo a mais Tipo espuma A espuma Muita gente usa A gente vê muitas cacheadas Tipo vai Faz aquela espuma Fica aquele negócio Daí você aplica na mecha E faz o penteado Funciona também Dá fixação Deixa o cabelo bem brilhoso Esticadinho Mas o gel cumpre a mesma coisa Então se você não tiver o mousse Não precisa se desesperar O seu penteado Não vai deixar de funcionar Porque você não tem o mousse Lá que a pessoa usou no vídeo Tá Use o seu gelzinho A sua gelatina Que provavelmente vai funcionar Do mesmo jeito Alguns que eu gosto São esse daqui Da Berruma Tem esse da Lola E aquelas ceras Gente isso daqui Tá uma febre né Essa daqui eu comprei Na Shein Ainda tô testando Pra ver se eu gosto Ou não Da marca Jack Cowboy Wox Stick Eu acho que assim Essa daqui Ela tipo Alinha o cabelo Deixa o cabelo sem frizz A mexinha ali O baby hair Mas depois parece que vai voltando Sabe Parece que ela não é muito Ela não fixa por muito tempo E eu achei ela um pouco oleosa Então às vezes aqui Na franja No baby hair Quando você aplica Parece que fica meio oleoso Mas eu ainda tô testando Depois eu posso falar mais pra vocês Mas tem um outro Eu vou deixar aí na foto Essa pomada Da Kiss New York É uma pomadinha assim Que eu uso muito Pra fazer acabamento de penteado Pra fazer baby hair Mas no caso Pra fazer baby hair mesmo E gente Ela é muito power Tipo Você faz o baby hair Ela parece uma cola Sabe Gruda assim Que o trem não sai mais nunca Muita gente usa Até na sobrancelha também Eu já testei algumas vezes Na sobrancelha Funciona É muito Muito boa E eu gosto bastante Mas assim Não é aquela coisa Tipo Ah não sobreviveria sem Sobreviveria Se eu tiver ali um gelzinho Alguma coisa Dá pra fazer os penteados Mas se você quiser Um up Um algo a mais Essas pomadas São muito legais Pra fazer baby hair Pra tirar o frizz Ali os arrepiadinhos É muito legal Outra coisa Modelador térmico Muitas vezes a gente usa Pra fazer acabamento De penteado E tudo mais Olha Também não é aquela coisa Assim Ah se eu não tiver Nossa o penteado Não vai dar certo Vai dar certo gente Mas assim É um diferencial Então as vezes Você quer trazer uma textura Diferente pro penteado Com o modelador Você consegue As vezes você tá em transição Quer disfarçar as partes lisas O modelador ajuda Você quer fazer aquele cacho Ali na frente Sem ficar Aquele negócio Muito engomadinho As vezes o dedo liso A tesourinha Deixa o cacho Muito engomadinho Aí o modelador A gente consegue deixar mais Sabe Não muito encolhido Então assim Ajuda Mas se não tiver Também dá pra sobreviver Sabe Basicamente é isso Agora eu quero saber A opinião de vocês O que que na opinião de vocês É indispensável O que que tem que ter O que que não precisa Tanto assim O que que é legal O que que não é O que que vocês usam O que que vocês não usam Vamos usar aqui os comentários Pra gente trocar dicas Eu ia dizer Se eu esqueci de alguma coisa Eu esqueci E eu vou dizer agora O que que é Gente como assim Como assim eu ia esquecendo Desse item indispensável Gente não O borrifador com água Como assim Vamos lá Eu sempre uso borrifador com água Porque a água vai ajudar A deixar o cabelo mais emoliente Sério Se não tiver um borrifador com água Não tem penteado Entendeu Então na maioria dos penteados Eu uso borrifador com água Aí a gente tem o upgrade Que é o borrifador De jato contínuo Isso daqui é perfeito Eu já falei em vários vídeos Que eu amo Isso daqui eu fico fascinada Porque é realmente muito bom Mas não precisa ser esse Qualquer borrifador funciona E se não tiver borrifador Bota a mão lá na pia Mole o cabelo Que também funciona Mas o borrifador É uma mão na roda Porque é mais fácil Você vai borrifar Exatamente na mecha Na parte que você quer Então assim Não fico sem borrifador Mas no geral É isso Me contem tudo aqui Nos comentários O que que vocês usam O que que não usam O que que vale a pena O que que não vale O que que faz sentido O que que não faz Me contem tudo aqui Nos comentários E se eu esqueci De mais alguma coisa Me falem aí Tá? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau